Música É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Cabe-se, lembre-me de vestir a quem for você Não sou eu Meu pessoal que te leva ao meu rosto Minha calma tem a medida certa pra nós dois Pois, pois Tudo que eu peço, que eu vou saber Ouvindo a nossa fome de Deus Meu Deus sabe que eu sei Que dinheiro é feito para te ver Eu juro que caminho tudo importa Sempre passo, que eu falo a nossa porta O meu quarto que ficou apaixonado E se apaixonou na porta É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Cabe-se, lembre-me de vestir a quem for você O meu quarto que ficou apaixonado Não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado 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 O meu quarto que ficou apaixonado